Oi. Tudo bem? Que bom. Desculpa se eu falo muito alto. É que eu sou um pouco agitada. Meu nome é Silvides e hoje eu vou contar os contos pra você. Na verdade não os contos, eu vou contar um só. Mas eu não posso ficar muito tempo, então não sei se vai dar tempo de contar inteiro. Mas eu prometo que volto. Tá bom? Então tá. Não vamos demorar muito, tá? Bom, comecemos então. Quando criança, Zheng Do atrava o pai, Liu Zi. Isso foi durante o reino de Kublai Khan. Kublai Khan. Na China Antiga. Muito antes da Europa dominar os mares. E o pai dele era um famoso explorador marítimo. As pessoas diziam que no sangue de Liu Zi corria às águas do oceano. Aos 40 anos, ele havia realizado mais do que qualquer marujo que o procedera. Tinha mapeado toda a costa leste da África. Feito contato com tribos desconhecidas no interior da Nova Guiné e de Bornel. E tomado posse de novos territórios para o Império. Nesse périplo, enfrentaram piratas e bandidos, sufocaram um motim e sobreviveram a dois naufrágios. Na baía de Tianjin, havia uma grande estátua de ferro dele, olhando nostálgico para o mar. A estátua era tudo que Zheng tinha do pai, que desaparecera quando o filho tinha apenas 10 anos. A última expedição de Liu Zi visitava... Eu sou um pouco atrapalhada também. Visava encontrar a ilha de Cocobolo. Foi muito tempo considerada lendária. Onde dizia-se... Robis cresciam em árvores e ouro líquido se acumulava em grandes lagos. Antes de partir, Liu Zi disse a Zheng... Se eu não retornar, prometa que vai procurar por mim um dia. Mas não espere até que a grama cresça sobre seus pés. Zheng concordou sem hesitar. Certo de que nem os bravos oceanos derrotariam um homem como seu pai. Mas Liu Zi nunca voltou para casa. Depois de um ano sem notícias, o imperador realizou um funeral opulento em sua homenagem. Zheng foi inconsolável. E por dias chorou aos pés da estátua do pai. À medida que crescia, o menino foi descobrindo coisas sobre Liu Zi... Que sua pouca idade não lhe permitira compreender quando o pai ainda estava vivo. De modo que aos poucos sua opinião mudou. Liu Zi fora um homem estranho e ficar ainda mais ao se aproximar do fim da vida. Corriam rumores de que havia enlouquecido. Ele nadava no mar todo dia, por horas, mesmo no inverno. Mal aguentava ficar em terra, comentou o irmão mais velho de Zheng. Ele dizia que conversava com as baleias. Uma vez ouvi tentando falar a língua delas. Contou... Ai, o tio de Zheng rindo. Ele queria que fôssemos todos viver em uma ilha no meio do nada, disse a mãe de Zheng. E eu falei, no palácio temos banquetes, recebemos duques e viscundes. Por que abrir mão dessa vida para morar como selvagens em uma caixa de areia? Ele quase não se dirigiu a mim depois disso. Liu Zi realizara grandes feitos no início da vida, diziam as pessoas. Até decidir partir no encalço de lendas. Comandaram uma viagem para descobrir uma terra de cães falantes, um lugar no extremo norte do império romano, dizia ele, onde havia mulheres metamorfas capazes de fazer parar o tempo. Passou a ser evitada nos círculos sociais mais refinados. E por fim, os nobres pararam de financiar suas expedições. Então, ele mesmo começou a financiá-las. Depois de exaurir sua fortuna pessoal, deixando a esposa e filhos à beira da falência, ele sonhou com uma missão para encontrar a ilha de Cocobulo e colher suas riquezas. Zheng entendeu como as excentricidades do pai o haviam levado à ruína. E ao entrar na vida adulta, tomou cuidado para não repetir os mesmos erros. Zheng também tinha a água dos oceanos correndo nas veias e se tornou marinheiro, assim como o pai. Mas de um tipo bem diferente. Ele não comandava expedições de desbravamento ou viagens pioneiras para reclamar novas terras para o império. Era um homem extremamente prático, comerciante e administrava uma frota de navios mercados. Não se arriscava, por isso não navegava pelas rotas favoritas dos piratas e nunca se afastava de águas familiares. Era muito bem sucedido em seu ofício. A vida que Zheng levava em terra era igualmente convencional. Frequentava banquetes no palácio e era amigo de todas as pessoas certas. Nunca pronunciou uma única palavra chocante ou emitiu opinião controversa. Foi recompensado com uma alta posição social e um casamento vantajoso. Com a mimada sobrinha-neta do imperador. O que o colocou a um passo da nobreza. Para proteger tudo o que acumulara, ele se esforçava em manter uma imagem desassociada do pai. Nunca o mencionava e chegou a trocar o sobrenome para omitir a relação de parentesco. Mas quanto mais velho, Zheng ficava, mais difícil era afastar as lembranças do pai. Familiares idosos comentavam como os trejeitos dele eram parecidos com o de Leuzi. Seu jeito de andar, sua postura, apontou uma tia, Shippen. Até as palavras que você escolhe. É como se fosse ele próprio aqui na minha frente. Então, Zheng tentou mudar a si mesmo. Copiou o modo de andar mais elegante do irmão mais velho, Deng, que nunca era comparado ao do pai. Antes de falar, reordenava as palavras mentalmente e escolhia outras que mantivessem o significado. Zheng, no entanto, não tinha como mudar a fisionomia. E sempre que ele passava pela baía, a estátua gigante do pai o fazia lembrar de como se parecia. Por isso, certa noite, ele foi soadeiramente até a baía, com uma corda e um guincho, e com um grande esforço derrubou o monumento. Em seu aniversário de 30 anos, os sonhos começaram. Durante o sono, era atormentado por pesadelos com o pai, faminto e com a pele curtida, barba branca, até os joelhos, sem se parecer mais em nada com o filho, acenando desesperadamente da costa deserta de alguma ilha calcinada pelo sol. Zheng acordava assustado no meio da madrugada, o suor brotando na testa, tomado pela culpa. Afinal, ele havia feito uma promessa ao pai, a qual, na verdade, nunca tentara cumprir. Vá procurar por mim. O herborista de Zheng passou a lhe preparar uma forte dose de lixir medicinal, que ele tomava toda noite antes de se deitar, e o mantinha em sono profundo, sem sonhos até o amanhecer. Expulso de seus sonhos, o pai de Zheng encontrou outras maneiras de assombrar-lo. Certo dia, Zheng se pegou se demorando perto das docas, acalentando um impulso misterioso de mergulhar no oceano para nadar. No meio do inverno, ele conteve o impulso, mas durante as semanas seguintes, não se permitiu sequer olhar para o mar. Pouco tempo depois, ele estava comandando uma viagem a Xangai, quando, na coberta do navio, ouviu o canto de uma baleia. Zheng encostou o ouvido no casco e prestou atenção por um instante. Pensou em entender o que a baleia dizia, em etérias vulgais alongadas. Zeng encheu os ouvidos de algodão, subiu correndo para o convés, se recusou a descer outra vez. A partir de então, teve medo de estar enlouquecendo, assim como acontecera com o pai. Já de volta para casa, Zeng teve um novo sonho estranho, que nem o elixir conseguiu suprimir. Sonhou que abrira um caminho com um facão, através da mata fechada, e de uma ilha tropical, enquanto rubis choviam suavemente das árvores. O ar úmido e quente parecia sussurrar seu nome. Zeng, Zeng. Embora sentisse a presença do pai por toda a volta, não via ninguém. Exausto, ele se deitava em uma faixa de grama, e era então que, de repente, a grama crescia ao seu redor, soltando-se da terra para envolvê-lo em um abraço sufocante. Zeng acortou assustado, com uma coceira absurda nos pés. Ele jogou as cobertas para trás e entrou em pânico ao vê-los cobertos de grama. Tentou limpá-los, mas a grama estava grudada na pele, brotando da sola dos seus pés. Temendo que a esposa visse aquilo, Zeng pulou da cama, correu para o banheiro, raspou a grama. Mas o que é que está acontecendo comigo? Pensou ele. A resposta lhe parecia bem clara. Estava enlouquecendo. Assim como aconteceram com o pai. Pela manhã, ao acordar, ele descobriu que não só havia brotado grama em seus pés, outra vez, mas que grandes ramos de alga marinha nasciam em suas axilas. Zeng correu para o banheiro, arrancou as algas em um processo muito doloroso e raspou o pé pela segunda vez. No dia seguinte, além da já conhecida vegetação nos pés e nas axilas, um novo problema apareceu. Os lençóis da cama estavam cheios de areia. Ele tinha essudado aquilo pelos poros durante a noite. Zeng foi até o banheiro, arrancou a alga, raspou os pés e ainda convencido de que aquela cena nada mais era do que loucura, mas quando voltou ao quarto, a areia ainda cobria a cama, inclusive o cabelo e o corpo de sua esposa. Ela havia acordado e muito irritada se sacudia tentando se limpar. Se ela conseguia ver aquilo, percebeu Zeng, então era real. A areia, a grama, tudo, o que significava que no fim das contas ele não estava louco. Alguma coisa estava acontecendo com ele. Zeng foi ver o herborista, que lhe deu um cataplasma mal cheiroso para esfregar por todo o corpo. Como isso não funcionou, ele foi a um cirurgião, que alegou não haver nada a fazer além de amputar os pés e fechar os poros com cola, o que obviamente não era uma possibilidade aceitável. Zeng, então, procurou um monge, mas pegou no sono durante as orações e quando acordou descobriu que havia coberto de areia o mosteiro. O monge o expulsou dali enraivecido. Parecia não haver cura para o mal que lhe afligia e os sintomas só pioravam. A grama em seus pés agora crescia o tempo todo, não apenas à noite. As algas o impregnavam com um cheiro de praia na maré baixa. A esposa de Zeng passou a dormir em outro quarto e ele temia que seus parceiros de negócio o evitassem se soubessem de sua condição. Temia cair em ruína. Desesperado começou a considerar tal ideia de amputar os pés e fechar os poros com cola. Mas em um ampejo de memória repentino, as últimas palavras do pai lhe soaram claras nos ouvidos. Não espere até que a grama cresça sob seus pés. Aquele sentimento misterioso que o intrigara por muitos anos agora fazia todo sentido. Era uma mensagem. Uma mensagem em código. O pai sabia o que aconteceria com o Zeng. Sabia porque aquilo tinha acontecido com ele próprio. Os dois tinham em comum não apenas os traços, o andar e o jeito de falar. Eles tinham aquela mesma doença estranha. Vá procurar por mim, dissera Liu Zi. E não espere até que a grama cresça sob seus pés. Liu Zi não tinha partido à procura de uma fortuna lendária. Tinha partido em busca de uma cura. E a esperança de Zeng, de algum dia viver uma vida normal, sem aquela peculiaridade, dependia de cumprir a promessa do pai. A promessa feita ao pai. Naquela noite, durante o jantar, ele anunciou suas intenções para a família. Estou me preparando para uma viagem à procura de nosso pai. Todos ficaram incrédulos. Outros já haviam tentado mesmo e falhado, lembraram Zeng. O imperador tinha financiado diversas buscas, mas jamais fora encontrada pista alguma do homem, nem de sua expedição. Porque Zeng, um mercador, que jamais se afastara da segurança de suas rotas, esperava ter mais sorte na empreitada. E eu vou conseguir. Vocês vão ver. Disse Zeng. Só preciso encontrar a ilha. Você nunca a encontraria. Nem se fosse o melhor navegador de todo o mundo. Como eu poderia encontrar um lugar que não existe? Disse a Tia Xi. Zeng saiu determinado a provar que a família estava enganada. A ilha existia sim. E ele sabia exatamente como encontrá-la. Parando de tomar o elixir medicinal antes de dormir e deixando que os sonhos o guiassem. Se aquilo não funcionasse, ele escutaria as baleias. Seu imediato também tentou desencorajá-lo. Mesmo que a ilha de fato existisse, argumentou. Todo marinheiro que afirma tê-la visto jurava que não era possível chegar até lá. Segundo eles, a ilha se movia à noite. Como vai desembarcar em uma ilha que foge de você? Perguntou imediato. Encomendando o navio mais rápido já construído. Respondeu Zeng. Zeng gastou grande parte de sua fortuna construindo esse navio que ele batizou de Improvável. O homem quase foi à falência. Precisou assinar notas promissórias para contratar a tripulação. Sua esposa ficou lívida ao saber disso. Desse jeito, vamos parar no abrigo de indigentes, exclamou. Vou ter que lavar roupa para fora se não quiser passar fome. Vou encher os meus bolsos de rubis quando encontrar cocobolo. Quando eu voltar, serei mais rico do que nunca. Você vai ver. O Improvável, e soa as velas, os rumores, diziam que cocobolo ficava sudoeste de Ceilão, no Oceano Índico. Mas a ilha nunca foi avistada duas vezes no mesmo lugar. Zeng parou de tomar o elixir e aguardou sonhos proféticos. Enquanto isso, seguia no Improvável para Ceilão. Ao longo da expedição, a tripulação entrou em contato com outras embarcações em busca de informações sobre cocobolo. Avistei a ilha leste três semanas atrás, na direção do Mar Arábico, disse um pescador apontando para o azul do horizonte. O sono de Zeng foi decepcionante, sem sonhos. Por isso, eles navegaram para o leste. No Mar Arábico, encontraram o capitão de um navio que alegou ter avistado duas vezes a ilha. no oeste, perto de Sumatra. A essa altura, Zeng tinha voltado a sonhar, mas era um sonho sem qualquer significado. Por isso, navegaram para o oeste. Em Sumatra, um homem gritou do alto de um penhasco, de um penhasco marinho, que cocobolo acabara de ser vista a sudoeste, perto de Tinadu. Tinadu. Você acabou de perdê-la, disse o homem. E assim, a viagem prosseguiu por meses. A tripulação ficou inquieta e houve ameaças veladas de Motim. O imediato insistiu com Zeng para que ele desistisse. Se a ilha fosse real, a essa altura já teríamos a encontrado, disse o imediato. Zeng suplicou por mais tempo. Ele passou aquela noite rezando por sonhos proféticos. E no dia seguinte, se dirigiu à coberta e encostou a orelha na parede do casco, tentando ouvir o canto das baleias. Sem ouvir os cantos ou ter sonhos, Zeng começou a entrar em desespero. Se voltasse para a casa de mãos vazias, sem dinheiro e sem uma cura, certamente a esposa o deixaria. A família o evitaria e os investidores o recusariam a financiá-lo, levando-o ao fracasso completo. Zeng parou na proa do navio, desanimado, e ficou contemplando a turbulenta água verde. sentiu uma vontade repentina de nadar e dessa vez não a reprimiu. Ele atingiu a água com uma força incrível. A corrente forte e absurdamente gelada o puxava para baixo. Zeng não lutou contra a força da água, então percebeu que estava se afogando. Da escuridão emergiu um olho gigante, suspenso em uma parede de carne cinza. Era uma baleia indo rapidamente na direção de Zeng. Quando ia colidir com ele, a baleia mergulhou e desapareceu de vista. Na mesma hora, os pés de Zeng atingiram algo sólido. Era a baleia o empurrando por baixo, impulsionando-o para cima. Eles romperam a superfície juntos, com Zeng tossindo a água dos pulmões. Alguém do navio jogou uma corda para ele, que a amarrou na cintura, mas quando estava sendo puxado, ouviu a baleia cantar. Seu canto dizia Siga-me! Quando estava sendo erguido para o convés, Zeng viu que a baleia saíra nadando. Estava tremendo de frio e sem fôlego, mas encontrou energia para gritar. Sigam aquela baleia! O improvável desfraudou as velas e partiu em perseguição. Eles seguiram por todo aquele dia e também toda a noite, marcando a posição da baleia pela névoa de seu respirador. Quando o sol nasceu, avistaram uma ilha no horizonte. Uma ilha que não aparecia no mapa. Só podia ser cocobolo. Eles navegaram naquela direção o mais rápido que o vento permitia e o que havia sido um mero ponto no horizonte foi crescendo com o passar do dia. Mas a noite caiu e antes que conseguissem alcançá-lo e quando o sol tornou a nascer, a ilha não passava de um ponto distante. é exatamente como disseram ela se move maravilhoso Zeng. Foram três dias perseguindo a ilha. A cada dia eles chegavam a uma proximidade tentadora só para vê-lo escapar durante a noite. Então um vento forte os empurrou deixando o improvável mais veloz que nunca e finalmente conseguiram chegar até ela. ancoraram em uma enseada arenosa bem quando o sol se punha no horizonte. Fazia meses que Zeng sonhava com a ilha Cocopo e deixara que seus sonhos corressem soltos mas a realidade não era parecida com nada do que ele imaginara. Não havia cachoeiras de ouro se derramando no mar nem uma encosta reluzindo com árvores carregadas de rubis era uma coleção irregular de colinas desinteressantes cobertas de vegetação densa similar a milhares de ilhas pelas quais ele havia passado em suas viagens. O mais decepcionante foi não haver sinal da expedição de seu pai. Zeng havia imaginado encontrar o navio de Liu Xi semi-afundado em alguma enseada e o próprio homem isolado em uma ilha deserta por 20 anos esperando pelo filho em uma praia com a cura nas mãos mas só havia uma meia lua de areia branca e um muro de palmeiras onde ando ao vento. Bom eu não posso me alongar hoje eu volto na semana que vem pra contar o resto dessa história pra você tudo bem? Ok eu prometo que volto tá? Eu só não posso mesmo continuar agora eu tenho compromisso tchau